Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. Por que estamos até agora esperando para apreciar essa medida provisória? Por que ela não foi apreciada ontem? Por que ela não foi votada ontem? O que foi decidido entre quatro paredes, uma decisão da qual nós não participamos? Eu peço um favor aos senhores e as senhoras que estão aqui agora. Olhem na nuca de cada um. Os senhores enxergam uma etiqueta de preço? Só me confirme se sim ou não. O governo acelerou a liberação de emendas pela MP dos ministérios. Foi o que me relataram os deputados. E a fonte do Palácio, demais. Acelerou demais. Nomeações também. Cargos de segundo e terceiro escalão saíram do papel hoje. Cargos que estavam aguardando aí indicações feitas no início do governo. Vamos fazer seis meses de governo Lula e eles estão saindo hoje do papel. Trazendo o relato desse deputado da oposição que me lançou luz sobre o já pagamento e a já liberação das emendas. Ele disse que a maquininha está rodando. Vamos ver, vamos ver. Está parando, está parando. Roda, roda. O que a gente tem ouvindo aqui é que está sendo oferecido uma cota de 5 a 10 milhões ali por deputado de cada um dos partidos. Se não houver votos, eu penso que a matéria não será nem votada. Alguns centímetros depois. E depois da conversa entre Lira e Lula, 1 bilhão e 700 milhões de reais foram repassados aos parlamentares. O maior valor em um único dia neste governo. Liberou o geral. Está tudo dominado. O plenário da Câmara aprovou agora à noite a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula. É a democracia contra o fascismo. É a democracia contra o autoritarismo. É a verdade contra a mentira. É o amor contra o ódio. É a solidariedade contra a discórdia. A puta desculpia para boi dormir. Vá caçar o que fazer. Respeita a minha inteligência. Porque este país não afunda. Este país, felizmente, boia com uma bosta. E aí, seus pirulas. Vocês que gostam do canal, agora temos o nosso pixe. Firulamemes.com Faz um pixe aí, seus pirulas. Ajuda a nós. O bicho vai pegar.